E aí galera pessoal, mais um vídeo no canal Só com um pouco de barulho tá E vocês estão vendo, sim, nas coisas de notícias Routou, mas desculpa pessoal, eu fiquei aqui Os tês, mas Os copy-mails que você fala sobre notícias E aí a gente falou sobre ontem o react Mas vamos falar sobre o que aconteceu No Arrowverse, a tês ruby-hot Sai da série, parte 1 Segundo a revista FireWrite A gente afirma aqui, praticamente com as longas Onde dá para o físico que é a Tiz Porque até esse certo momento E também, já no mar Já tá tido no 7 e paense Acho que ela tem meio que botar Acho que é um braço dela, por isso que ela não ficou mal E o ator Na época, aquela época Acho que em maio, que tá tendo Em junho De fascismo, voltando Eu não falo com o canal Porque não é assunto disso O Arthur A.Z. foi demitido Por quê? De tweets antigos do ator Racista, machista, bisocônico Até Deutubado 5 e 6 4, 5 e 6, né? E não Era lá para o 7 ano Eu acho que eles vão mudar Até que o Twitter deles, eu sei Pessoal, ele falou umas coisas Bem ruinsão Bem escuta Se fala mal Desculpa, mas Ele mereceu Quem manda Igual James Grant também No serviço Em 2018 Com a Disney Ele não gostou Quem mandou ele Então, pessoal Não tô me ajudando É Pessoal, falou um pouco A gente não fala o canal Mas É, a gente gostaria de saber Que uma série boa Que eu não gosto Vocês não quer assistir Mas a tese Amy Clark Tem rumor É Tem rumor Que é porque Temos novos relacionamentos O anime viático Temos que é sobre Satan Um filme Sobre o portal Cultural Nerd Vemos muitos A tese correndo papel Afinal Realmente a produção Ser uma grande Aposta para Warner Então, a principal A tese Quando eu vi A Satan É Amy Clark Que eu tenho umas imagens Pra estar Muzinhado Nego Então, eu tava falando Viver Um Trinister Quaker Ninguém Também Eu não sei Igual Eu vou falar Subir um outro Na Netflix Que é Na rua Continua A toa Do Aqueles Pra todos Os gols Eu já amei Ele vai ser Ele vai aparecer No filme da Danego Como parte Da cidade A justiça A gente vai ter Tá Sabe Que ele vai ser Adivinha Ele vai ser Aquele cara Pessoal Só me lembrar Que esse aqui Vai ser A parte 1 Tá Porque é muito grande Acho que tem Então na terceira página Do roteiro Então tem Acho que 11 2 páginas Então Se fosse o vídeo Falando alto Muita coisa Já Só umas 3 4 notícias Tô falando Uma atrasada Tá Ele Viu Uma esmagada No filme de si E demais E bem Acho que Eles vão basear Na fase Que participou Até que A Danego Fiz parte E aí Vou falar sobre Na época Rumor Mas hoje Foi acompanhado Pelo nosso Diretor de Flash David Rochette Acho que é esse nome Revelou que o Batman Muito bem Acho que vai voltar Demarco Kido Também Olha aqui a notícia Se a gente precisar Aqui Eu vou pesquisar Aqui o Batman No Quito Eu só pesquisando Aqui Aparece a notícia Já O Flash É confirmado Peguei no rumor Esperança De manete Até que Acho que é hoje Hoje Vai atirar Confirma Voltar a Batman Então Estou vendo aqui O rumor Que está certíssimo Essa imagina De esse fandom Bem acho que Também vai voltar Para o filme Tomar Que ele faz Um Batman Do Futuro Imagina se tem Um Bussuene Velho E uma Adaptação Por Também poder Ter um Padre real Para ter Votre de filme Mas quer fazer Igual no Filho da Marvel Para participar Bom de filme E ele também E o Baima Monchete Confirmou que O Rayfish Também Para participar Eu acho Eu acho Que também Eu acho Também Que a Aquela Eu acho Também A Ser Eu acho Também Shazam Pode aparecer Porque ele Apareceu No Flash Punch Animação Acho que Nesse Tem Aparece Dejetar Com Coisa Eu Saber Isso É O Vídeo Não Vai Terminar Nesse Vídeo Mas Vou Falar Né Parece Vai ter Uma série Pro Vídeo Max Universo Do Batman Do Matt Weavs Que Botou Batman Do Aní Que Vem Recorta Centrum Faz Que Faz Base Na Aqui Boa Do Porque Que Que Ruka Se De Michael Like Vai Mostrar Uma presa De Gotas Que Fentano Game Tá E Vídeo Mais De Ser Um Dos Universos E Também Indicação Da ATT Pode Ter Dendo Nela É Dona Da Orde Dona DC E Vamos Falar Sobre Outro Filme Zack Snyder Nascer De Comic Con Ah Eu Não Vou Colocar Uma Imagem Não Essa Notícia Fica Próxima Vou Colocar Mais Imagem Pessoal De Acorda Com Zack Snyder Foi Revelar Essa cena Na Chat Com Que Foi Na Live Se Você Quiser Ver Já Tem Um Minuto 31 44 E Confira E Uma Mostrada Que Mostrou Parece Que A Ideia Não Foi Dele Que Retirar Foi A Orne Pediu E Ele Tá Refazendo Todas As Cenas Do Filme Com Que Ele Foi Hoje Tem Notícia Não Vou Fazer React Que Já Vi Eu Não Sei Se Eu Vou Fazer Acho Que Um Vídeo Que Eu Tenho De Hoje Mas Não Consegui O Que Aconteceu Ele Falou Também Teve Hay Fish Falou Que Ele Tá Acusando Muito O A A O Jassu Idol Jassu É Mas Depois Que Eu Sobre Que Ele Fez Isso E É Da Chista É Uma Aquela cena Do flash Cai Nos peitos Da Manhã Não Foi Diana Foi Uma Dublê Que Fez Aquela cena Pessoal Então Ele Que Ia Fazer Aquela cena Ela 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 Atesa Não Quis Fazer Então A decisão Dele Que Se Afastar Não Foi Ele Mas Também Tinha E Muita Ativa E E E Até Que Escrevi Eu Mesmo Escrevi Aqui Aqui Eu Coloquei Ele Não Foi A Orne Que Me Teve Ele Mas Teve Um Didio Não Foi Ela Mas Acho Que Ela Estava Impressionando Ele Para Pedir Demissão Foi Dele E A Que Achou Melhor Depois Do Sítio Da Filha É Orne Não Quis Colocar O É Que Falei Que Achou Que É Muito Subiu E Orne Mesmo Pessoal Odisse Foi Cebado Para Dois Dias Tem Mais Um Minuto Que Falar Para Vocês Mais De Um Minuto E Também Acho Que Orne Ou Os Regulativos Da Orne Deve Ter Se Estado Lá Tudo Isso Quando Não Vai Dar Certo Talvez Estava O Sistema Servidor Então Que O O O Siso Sempre Quando Tem Muita Gente Usando Muita Gente Que Dormi Tinha Tinha Do De Batman Eu Faço React Aqui Para Vocês E Se Se Gostou Do Vídeo Não Esqueça Deixar Seu Like E Ativar Sininho De Indicação E Pessoal Eu Vou Esse Aqui Não É Parte 1 Tá Completo O Vídeo Tá Completo Já O Vídeo Não Tá Divido Porque Eu Achei Que Isso É Muita Coisa E Teve Falando Vídeo E Eu Não Vou Colocar Foto Da Da Não Foto Da Dela Mas Foi Confirmada Matisse Para Matioma De acordo Com O Que Eu Fiz Aqui É Vou Voltar Dia 21 Vou Ter Manto Novo Manto De Ruy Não Vai Ser Cat Cane Parece Que Acho Que A Shwani Falou Da Ceph Que Vou Fazer Um Uma Extra Bem Legal Para Você Vai Substituir Vai Sumir A Cat Cane Até Que Essa Aí Bote Uma Atrás Dela E Deixa Um Like De E E É É É É Um Que Mais Imagens Do Final Da De Uma E A Parece Que O T De Batman Pode Estar Dublado Porque Vazamento Russo Que Um Russo Que É Doblagem Assim Então Pessoal Uma Subjeção De Uma Língua Aí Parece Que Estava Vendo E A Pessoa Acho Que O Endo Bezerra Pode Ser O Robert Petsu Já Que Eu Acho Que Pode Ser O Endo Bezerra Mas A Acho Que Pode Ser O R.B Que Novo Personagem E Também Fala Uma Coisa Também Notícias Das Dublagem Da Língua Está Péssima Dos De Tanto Do Língua Justiça Tomar Que Esta Novo Subramingo Lançar Não Esteja Péssima E Se Você Gostou Se Escreve Se Se Like Se Se Comentário Que Ajuda Você Receber A Notificação O Sininho Que Mais Pode Me Ajudar E Ainda Se Me Se Na Redes Sociais E Vê Os Todos Vídeo Do Canal Pessoal Acho Que Eu Tenho Que Editar Mais Vídeos Tá Só Para 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 Saber Acho Que Hoje Mais Um Vídeo Fazer Editado Isso Aqui Está Sendo Gavado Assim Mesmo Eu Já Edito Tá Porque Eu Já Falei Isso Tchau Vou Mesmo Fale Fale Só Ficar Enchendo Língua Isso Aqui Eu Cuide Do Tô Víde Não Tem Tchau Tchau